Após o encerramento da discussão de determinada matéria no Congresso Nacional, o substitutivo de autoria de alguma comissão, caso exista, deverá ser posto em votação antes do próprio projeto original. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 49, parágrafo 4º. Havendo substitutivo, terá preferência sobre o projeto se de autoria da comissão, ou se dela houver recebido parecer favorável, salvo deliberação em contrário.